Oi, eu sou o Proust. E aí pessoal, beleza? Eu vou deixar para vocês nesse vídeo todos os colecionáveis do capítulo 1 lá na casa do Ita. São 4 arquivos que tem dentro da casa, beleza? Então é isso aí, não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Até o próximo, valeu! Eu vou fazer uma boa faxina aqui antes que... Todo mundo já se esqueceu disso. O Proust está bem. E aí E aí